Coisa Nostra Para ser o inimigo E que esteja no exterior Falando mal da gente Como por exemplo Dizendo que o Tarso de Castro Não entende de jornal E que o Sérgio Cabral é Vasco por fora, mas Flamengo por dentro E o Luiz Carlos Maciel Está entre o Ripe e a Tropicália Que o Ziraldo é um de mineiro Só trabalha com barulho Que o Jaguar é manager E aproveita todo o cig Que o Milo É o ex-marido daquela mulher É, é, é Que o Fortuna Pensa em fazer o bom para fazer Fortuna Que o Paulo Francis Está inserido No contexto da consumação Do bisque da AGP Bebe, bebe, bebe Que o Paulo Garcês Pimbe com um clique na coca Clique, clique, clique Que o Pedro Ferrete Fala, fala, mete o pau E não aparece Que o Sérgio Cabral é um de mineiro Que o Sig morre de amor Pela verdadeira Toda de Lara E não é correspondido Que perigo Que o Renfim Teve um problema patológico Ele é o próprio, pradinho baixinho E dizendo que eu só namoro empregadinha E que eu sou duro, e só ando de trem Mas o que vai, vai, o que vem, vem Mas o que vai, vai, o que vem, vem Mas o que vai, vai, o que vem, vem Cosa mostra, você é coisa mostra Essa garota linda é coisa mostra A simpatia é coisa mostra O amor, o amor é coisa mostra O Pasquim é coisa mostra O Flamengo é coisa mostra Toda escola de samba é coisa mostra Oh, bebê, 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 bebê É coisa mostra O Carnaval é coisa mostra A zona norte é coisa mostra A zona sul é coisa mostra A República livre de Ipanema É coisa mostra Parabéns, também é coisa mostra Esse céu azul lindo de morrer É coisa mostra Esse sol de quarenta graus Esse sol de quarenta graus Essa sua simpatia é coisa mostra Essa sua simpatia é coisa mostra É coisa mostra É coisa mostra Mas o que vai, vai, o que vai, vem Mas o que vai, vai, o que vai, vem É coisa mostra É coisa mostra É coisa mostra É coisa mostra Esse swing é coisa mostra Esse swing é coisa mostra Obrigado.